Essa série se passa no futuro, onde o Izinho e Franzinha se tornaram adolescentes e um vírus veio pra acabar com a alegria de todos. Como será que os dois adolescentes conseguirão ficar na mesma casa? O que vão fazer durante todo esse tempo? Assista e descubra! Ai, ai, é sempre assim. Ô Franzinha, você vai demorar muito! Eu já tô indo! Hum, qual será que eu escolho? O rosa? Não, acho que o roxo. Não, melhor o azul. É o azul. Hum, melhor o rosa. O azul não ficou bom. Se demorar muito, eu vou sozinho pro shopping, hein? Já tô avisando. Já tô indo! Assim tá bom. Pronto, Izinho, vamos ao shopping. Pera, 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 pera. Quase... Vamos, Izinho! Depois você joga! Eu tô acabando. É a última torre, espera. Nossa, que menino chato. Vem, Izinho. O que foi? Você demorou todo esse tempo pra fazer isso. Sim! Você gostou do meu batom novo? Franzinha, tá tão exagerado, mas tão exagerado que está parecendo aquelas palhacinhas do circo. Ah, é? E você parece uma lata de refrigerante que tá dois dias fora da geladeira. Mas isso não faz sentido. Você é péssima em zoar as pessoas. Você que não entende. Que cheiro esquisito. Eu acho que sou eu. Cheira pra gente ver. Eu não. Cadê o desodorante que eu guardo no sofá? Aqui, meu esconderijo secreto. É, eu conto com você. Nossa! Era bom você tomar um banho. Não, já tô bom pra sair. Vamos! Espera aí, Izinho. Recebi uma mensagem. Parece ser importante. Aham, importante. E aí, Regina. Aqui é o Duduzinho. Te vi no buzão hoje. Isso é importante? Não! Não é esse áudio, não. Por que você tá no mesmo grupo que o Duduzinho? Ô, ô, Izinho. Já falei pra você. Isso não importa. Vamos ver aqui, ó. Pessoal, aqui é a doutora Flávia. Eu estou por meio dessa mensagem para comunicar a vocês para não sair de casa, pois o coronavírus está de volta. E aí, Izinho? Eita! Eu não acredito nisso. Você viu, Izinho? Coronavírus voltou. E agora? A gente não vai poder ir no shopping? Mesmo grupo? Que o Duduzinho, Franzinha. O que a gente tinha conversado? É que me colocaram nesse grupo, Izinho. Eu não tenho culpa. É, e você não saiu, né? É, é... É que assim, ô, Izinho, ó, ó, o importante agora é o coronavírus. Ele voltou. Dessa vez passa, Franzinha. Mas você vai sair desse grupo hoje, tá ouvindo? Porque senão eu vou contar pro papai. Entendeu, né? Ele não gosta do Duduzinho. Tá bom. Mas falando em coronavírus, será que a gente não vai poder ir pro shopping? Já sei. Eu vou ligar lá no shopping pra ver se tá aberto. Tá. Eu não tenho o número do shopping. Você tem? Franzinha, é só pesquisar na internet. Ah, é verdade. Qual é o nome do shopping mesmo? Dá aqui, Franzinha. Deixa eu procurar pra você. Mas você liga em porque eu não gosto de falar no telefone. Tá bom, eu adoro. Aqui. Tá. Olá. Oi. Bem. Tudo bem? Bem-vindo. Ao shopping Atauá. Mas eu tô em casa. Parabéns. Tecle 1. Não, não quero comprar, não. Vou falar com um de nossos atendentes. Tecle 2. Mas eu já tô falando com ele. Franzinha, isso aqui é mensagem automática. Ah, por isso que sempre que eu falo com ele, ele não me responde direito, né? Olá. Oi. É com você. Oi. 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 O shopping está aberto? Então, o shopping não está aberto por causa do coronavírus. E vai ficar fechado por algum tempo. Por quanto tempo? Tá. Por tempo indeterminado. Essa não. Tá bom. Tchau. Tchau. Oizinho. O shopping vai ficar fechado pra sempre. Claro que não, Franzinha. Não tem como o shopping ficar fechado pra sempre. Por que você acha isso? Oizinho, você não ouviu? Parece que você é dele, né? O moço disse assim, ó. O shopping vai ficar fechado por tempo terminado. Eu tenho dó de você, irmãzinha. Por quê? Você cresceu, mas a sua mente ficou igual, a sua cabeça. Você pensa igual uma criança. Claro que não, tá? Eu cresci sim. Eu sou uma adolescente. É, Franzinha. Só que o moço falou que é tempo indeterminado e não tempo terminado. Então, eu disse o quê? Tempo terminado. E é indeterminado. Entende a diferença? Não. Eu até ia te explicar. Mas você não vai entender nada mesmo. Então, só entenda uma coisa. O shopping já já vai abrir. Daqui a alguns meses, alguns dias, ou no máximo alguns anos. Mas um dia vai abrir de novo. Entendeu? Vai lá. Oizinho, olha como aquela pessoa anda diferente. É porque eu acho que ela tá machucada, Franzinha. Vamos lá ajudar ela. Vamos. Ei, 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 você tá bem? Eu machuquei a perna e não tô conseguindo andar direito. Vamos ajudar ele, oizinho. Vem, vem. Vem com o meu boneco. Aê, espera, 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 espera. Nossa, você é pesada, hein? Surpresinha, é pra ele, senão. Ah, você deram pra mim. Ai, claro que não. Nossa. Espera aí, já eu volto, hein? Tá. Você parece amigo da minha amiga. Você é muito esquisita. E por que você tá de máscara? É por causa do... Por que você fez isso? É porque o coronavírus voltou, né? E pra ter certeza que você não tá com o vírus, eu peguei e te detetizei. Vocês são malucos. Malucos. Eu preciso ir embora. E agora o que eu faço? Calma. Você pode ficar aqui em casa até a sua perna melhorar. É, você pode ficar aqui em casa, amigo da minha amiga. Aonde foi que eu me meti? Será que o moço melhorou? Acho que eu vou lá ver. Ai, eu não acredito. Eles estão dormindo. Ei. Acorda. Ai, não tá dando certo. Já sei. Tive uma ideia pra acordar eles. Ei, vocês! Acorda! Ei, que susto! Precisava de tudo isso? É que vocês estavam num sono muito profundo. E eu não tava conseguindo acordar vocês, né? Mas eu precisava de tudo isso. Me assustei tanto que quase parou meu coração. Você é engraçado. Olha só. Meu irmão não acordou. Me ajuda aqui. Coloca a caixa lá perto dele. Aqui, tá bom? Aham. Wizzinho! Acorda seu dormilão! Ai, esse menino não acorda mesmo. Ele é muito dormilão, né? Dormilão? É, ele é dormilão. Porque ele dorme muito. É, você é meio esquisita mesmo. Mas eu queria entender como seu irmão consegue dormir com todo esse barulho. Sabe o que que é? Ele tem muito sono quando ele está dormindo. É muito difícil acordar ele. É quase impossível. Mas esse som é muito alto. Seu irmão é um ser humano mesmo? É, ele é esquisito sim. Mas é claro que ele é um ser humano. Só que eu sei como acordar o Wizzinho. Sempre dá certo. É, eu acho que é impossível acordar ele. Opa! Opa! Olha, Wizzinho! O hambúrguer do seu predileto! Olha, Wizzinho, acorda! Hambúrguer! Eu amo hambúrguer! Delicioso! A melhor hambúrguer do mundo! É, pelo jeito ele gosta mesmo de comer. Ele gosta mesmo! Tá gostoso, Wizzinho? Eu te amo, hambúrguer! Vocês ouviram esse barulho? Sim, eu ouvi. Parece que alguém caiu. Hum, mas não tem ninguém em casa. Só nós dois. Wizzinho, vamos lá ver? Agora não, né, Franzinho? Eu estou comendo meu hambúrguer. Depois eu vou lá ver. Mas e se for alguém que se machucou? O pior, pode ser alguém que invadiu a nossa casa, Wizzinho! Ah, eu já disse. Depois que eu comi o meu hambúrguer, eu vou lá ver. Agora eu estou comendo o meu hambúrguer. Não, 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 não faz isso. Eu prometo, eu faço qualquer coisa. Não joga o meu hambúrguer no chão. Então, vamos lá ver o que aconteceu. Senão, eu vou jogar ele no chão. Tá bom, então. Vamos lá ver. Nossa! Ei, ei, eu posso ir junto? Pode. Ai, 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 minha perna, voltou a doer, está doendo muito. Hum, resto de chocolate. Wizzinho, vai logo. Espera, espera, espera. Hum, é creme de avelã. Ah, não. Ah! Um beijo, um beijo. Franzinha, está tudo bem com você? Wizzinho, eu estou com medo. Eu vi aquela lata se mexer. Calma, Franzinha. Não precisa ficar com tanto medo assim. Alguém me ajuda, por favor. Essa não. O barril fala, Wizzinho. Ai, eu preciso de ajuda. Wizzinho, cuidado. Esse barril pode te morder. Porque ele tem boca, né? Ai, Franzinha, é claro que não. Não tem como um barril ter boca. Hum, hum, hum. Esse é não. O amigo da minha amiga se machucou de novo. Ah, eu não acredito que é você, prima. É só a nossa prima Mabi, Franzinha. Oi, gente. Prima Mabi. Prima Mabi. Ô, prima, por que você está com esse capacete de... Capacete esquisito? É. Por que você veio de capacete em casa? Por que será, né, Wizzinho? Eu acabei de chegar na casa de vocês e caiu um barril na minha cabeça. É, não pode vir sem capacete aqui em casa. Eu coloco muitas armadilhas pela casa, né? Você é esperto. Capacete engraçado. Gente, por que tem uma pessoa estranha caída ali? Como tem gente esquisita nesse mundo, né? Por que ele está dormindo bem ali? É isso que eu ia falar pra você, Wizzinho. Você acertou o barril na cabeça do amigo da minha amiga. Oh, oh. Isso não é bom. Ei, acorda. Acorda. Ai, gente, isso não é bom. É, isso não é bom. E agora o que vamos fazer? Sim, o que vamos fazer? Gente, calma. Eu já sei o que fazer. Licença, Wizzinho, por favor. Tá bom. Observe. Ai, o que ela vai fazer? Uau, deu certo. Onde você aprendeu isso? Querido, eu fiz curso de enfermagem. Ei, querido, ela fez curso de enfermagem. Hum, entendi. E você, tá bem? Ai, agora além da minha perna, minha cabeça tá doendo também. A culpa não foi minha? Foi sim. Você acertou a cabeça dele. Claro que a culpa foi sua. É, claro que a culpa foi sua. Tá, minha cabeça já tá parando de doer. O problema é a minha perna. Tá, deixa eu dar uma olhada nisso. É, parece que não tem nada aqui. Mas tá doendo muito, meu. Ai, que cara mais chorão. Que chorão o quê? Tá doendo de verdade, meu. Eu acho que eu torci a perna. Tá, para de brigar vocês dois. Eu preciso de um kit médico pra poder ajudar ele. Eu sei onde tem um kit médico. Eu vou lá buscar. Pronto, aqui um kit médico. Franzinha, esse é um kit médico de brinquedo. Eu preciso de ferramentas de verdade. Ferramentas? Tá bom. Por que eu acho que ela não vai encontrar o que eu preciso? Ai, ai, como eu amo cereal. Essa não! Eu perdi um monte de iogurte. Não, coronavírus. Eu não posso nem reaproveitar. Me desculpa, iogurte. Me desculpa. Eu não queria ter jogado você aí. Mas eu não posso comer você. 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 Caiu, franinha! Franzinha! Desculpa, desculpa. Pronto, aqui as ferramentas. Não é essas ferramentas, Franzinha. É ferramenta de kit médico. Sabe, prima, eu acho que a Franzinha não vai encontrar o kit médico, não. E nem eu, porque agora eu tô comendo o meu cereal. Iogurte. Tá, deixa que eu vou lá pegar. Ai, Uizinho, a nossa prima, ó, primeiro ela me pediu um kit médico. Aí não era aquele kit médico. Depois ele pediu ferramentas. Isso aqui é ferramentas, Uizinho! Ai, Franzinha, o que eu faço com você? Além dessa maleta ser uma maleta de ferramenta de brinquedo, não seria essas ferramentas que ela precisa. Seria ferramentas de médico. É pra arrumar uma perna e não uma porta. Entendi. Então precisa de uma porta pra arrumar uma perna? Uizinho, o que aconteceu com sua irmã? Por que ela é assim? Eu não sei. Eu me pergunto todo dia isso. Por que a minha irmã é assim? Mas eu acho que é por causa de um dia que a gente foi no parque e ela caiu e bateu a cabeça, entendeu? Hum, deve ser por isso mesmo. Eu percebi que ela é esquisita. Mais que você, meu. Ai, prima, como você é, ó. Por que, Franzinha? Não pergunta. É porque você esqueceu da porta. Como você vai arrumar a perna dele? Hã? Prima, não liga pra ela não. Franzinha, vem comigo. Mas por quê? Porque você tá atrapalhando. Mas e o amigo da minha amiga? Não, vem comigo. Agora você vai conseguir, tá? Agora sim eu vou conseguir te ajudar. Ai, 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 ai. Isso dói, meu. Ah, para de reclamar. Eu tô te ajudando. Segura aqui pra mim. Olha, melhorou mesmo. Claro, né? Eu fiz enfermagem. Ô, Luizinho, eu quero ir lá ver o que a prima tá fazendo. Não, não, Franzinha. Você vai acabar atrapalhando ela. Olha, eu sei de uma coisa. Você quer ganhar um unicórnio? Quero. Então o segredo é ficar aqui. Hum. E fazer massagem aqui em mim. Dos dois lados. Mas é verdade mesmo? Então tá. Ó, tá ouvindo a magia do unicórnio? Não. Ô, Luizinho, você tá me enganando, né? Te peguei. Obrigado pela massagem. Você é furgado, hein, Luizinho? Eu vou lá ver o que a prima tá fazendo. Ó, nem acredito que melhorou, meu. Olha, você chorou. Por que que ele correu assim? Não sei, Franzinha. Mas de uma coisa eu sei. A perna dele melhorou mesmo, né? É verdade. Por que que ele tá correndo? Vocês são tudo louco. Luizinho, né? Eu? Nossa, eu tô com fome. Eu acho que isso não vai dar certo. Será que ela vai na geladeira? É claro, né, Luizinho? Quando a gente tá com fome, vamos na geladeira. Cuidado! Ah, Luizinho! Olha, apareceu um balde na cabeça da prima. Luizinho! Ué, aconteceu. Ah! Ah! Ah, Luizinho! Abre essa porta! Eu te pego, menino. Prima, aconteceu alguma coisa? Você parece que tá irritada. Ai, Franzinha, agora não. Ô, Luizinho! Luizinho, é a Franzinha. O que você fez, hein? A prima tá muito brava. Luizinho! A Mabi tá furiosa. Eu nunca mais vou sair desse quarto. Luizinho? O que você tá fazendo aqui? Oi, pai. Oi. Espera. Isso é uma longa história, tá bom? Agora me fala uma coisa. Por que você tá em casa? Eu não vi você chegando. Você tava no trabalho. Eu tava, mas cheguei mais cedo do trabalho hoje, Luizinho. Por quê? Por causa do vírus. Agora meu trabalho vai ser só aqui em casa. Hum, entendi. Faz sentido. E por onde você entrou que eu não vi? Eu entrei por trás. Já entrei direto no banheiro pra tomar banho. Ficar limpo, né? É, porque você anda pelo meio da cidade, assim, né? Sim, é perigoso. Ô, pai, deixa eu falar uma coisa pra você. A nossa prima tá aqui em casa. Sério? Vai lá ver ela. E conversa bastante com ela, tá, pai? Porque ela anda um pouco nervosa, assim. Eu não sei por quê. Tá, vou falar com ela. Prima, você vai fazer bolo? Não, Franzinha. Isso daqui é pro Izinho. Eu não acredito que você vai fazer o que eu tô pensando. Sim, Franzinha. Eu vou fazer o que você tá pensando. Eu vou jogar na cara do Izinho. Franzinha, chama o Izinho. Tá. Izinho, hambúrguer. Quem fez isso? Oi, tio. Você tá encrencada, prima. Oi, prima. Oi, Luizinho. Calma. Não, 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 não. Não, 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 não. Para, 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 eu. Isso é culpa sua, Luizinho. Por culpa tua eu tô de castigo. Não, 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 não. Pai, alguém. Socorro. Pai, pai, pai. O que vocês dois estão fazendo? O que tá acontecendo aqui? Mabir, o que tá acontecendo com você? Primeiro você joga a torta na minha cara E agora tá batendo no izinho Batendo não, quase Ela não consegue bater em mim, né Me conta Não, ela é violenta Não, 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 ela tá violenta demais Pai, eu vou explicar o que tá acontecendo Ela tá numa fase difícil, sabe Ela tá na adolescência Não, tio, ela sempre fica me provocando Ela é muito brava mesmo A gente precisa fazer alguma coisa Mas por que você tá brava? Porque ele tem que durar mais com ele Eu não consigo entender, um de cada vez Eu vou explicar, calma, calma, pai Espera, eu vou explicar Ele tá mentindo, tio Mentindo nada, ela vai e começa a andar pela casa E começa a ficar estressada com as coisas que acontecem Pai, eu vou conversar com você, ó, vem cá Ó, pai, é o seguinte, eu vou explicar pra você Eu tô achando a Mabi muito esquisita, sabe Eu acho que ela tá passando por dias difíceis Se é que você me entende, né Eu não acredito que ele tá fazendo isso Nem eu, e eu vou ter que conversar com o seu pai Isso, vai lá, pai Não, tio Liga lá, liga lá Não, tio Liga pro tio É isso Olha, não rela em mim Porque senão você vai ficar mais encrencada do que você já tá Você viu que o papai tá bravo Nossa, uizinho, você tem muita sorte Você sempre tem muita sorte Senão você ia ver Ai, essas crianças mesmo Alô, Walter Tem como vir buscar sua filha aqui em casa? Ela tá dando muito trabalho As três Beleza, então Combinado, vou tá aqui Oi, papai Oi, filhinha Cadê o vizinho, Mabi e pai? Eles tão lá no quarto Mas a Mabi já já vai embora O pai dela vai vir buscar ela Ah, entendi Então eu acho que eu vou lá porque eu quero conversar com eles, tá bom? Tudo bem Tchau, pai Tchau Oi, prima Tudo bem? Não, né Você não tá vendo que eu tô estressada? Por que você tá estressada? Seu irmão, né Ele sempre me apronta uma quando eu venho aqui Ai, o que o vizinho fez dessa vez? Que chato Ai, eu ouvi meu nome Eu não fiz nada Vizinho Eu te conheço Frazinha Ela foi querer mexer na nossa geladeira Onde tem as minhas comidas Minhas comidas Ninguém mexe sem eu deixar Tudo bem, o vizinho Eu não venho mais aqui Eu não vou mexer mais nas suas comidas Ai, o vizinho Tá vendo o que você fez? Calma A nossa prima não vai mais vir aqui Quem é que vai pentear os meus cabelos Passar o batom Fazer maquiar de mim Frazinha É só Ela pedir a comida pra mim E não ir na geladeira Porque a geladeira é minha Não adianta chorar, Franzinha Eu gosto de você Eu não gosto do seu irmão Esse daí, ó Calma, Franzinha Você pode ir na minha casa? Ai, tá bom Mas você vai sozinha Ele não Nem ligo mesmo Eu nem gosto de ir na sua casa Quer um tomate? Tira essa mão daqui Ó, não derrubo o meu tomate, hein? Você é estranho, Lizy Por quê? Comente um tomate uma hora dessa Uma delícia Essa não Esqueci do sal Mas vai essa mesmo Meio estranho Vocês estão sentindo esse cheiro? Não E aí, gente? E aí, pai? Tudo bem? Bem? Ela não bateu mais em mim, não É então A Mabim pode sair do castigo já Hum, por quê? O pai dela tá vindo buscar ela Ah, entendi Vai ter que ir embora Pode ir ser do quarto Opa Epa Vamos brincar de cabeleireiro Prima, prima Oi Hein O que você acha de você mexer no meu cabelo? Só você que vai fazer o rir mesmo, franzinha Eu sei E você gosta, né? Deixa eu falar Hein, prima Pinta meu cabelo Olha o jeito que tá Tá feio Tá meio Laranja Tá bom, prima Eu pinto seu cabelo Mas primeiro eu preciso fazer uma coisa Que estranho O que será que ela vai fazer, hein? Ele não tá por aqui Esse moleque vai ver Eu vou se contar toda a raiva que eu tô dele Agora o Izinho vai ver sol Ele vai ficar sem dormir muitos dias Ué Ué Não aparece? O que que não aparece, franzinha? Ai, que susto, Izinho Eu tô procurando vagalumes Hum, vagalumes Você sabia que vagalumes só aparece à noite, né? E é lá fora, não aqui dentro Uizinho, você nunca ouviu falar dos vagalumes que aparecem de dia? Não Não Aonde você ouviu isso? Não importa, vizinho Eu sei Ó, você tá ficando birutinha da cabeça, tá? Tá, deixa isso pra lá Agora eu quero saber de uma coisa Eu não vi a nossa prima por aí Hum Você viu ela? Prima? A Mabi Ah, Mabi É... Ela disse que ia fazer alguma coisa, mas eu não sei o que era, não Alguma coisa? Isso não tá me cheirando coisa boa Hum Acho que até é nem o Izinho Não é o vagalume, é só a luz Ah, é verdade, o Izinho Eu preciso achar alguma coisa pra fazer barulho pra assustar ele Achei Frenzinha, você ouviu isso? Eu ouvi, Izinho Eu acho que é um fantasma Isso é muito estranho Não tem mais ninguém em casa Além do meu pai Ele não ia fazer um barulho desses Izinho, eu acho que não é o papai Eu acho que é um fantasma Tô ouvindo um barulho estranho Parece ugs Pusinho, seus pátios aqui Três, um, dois, sai, dois Sai, sai, sai Sai, 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 sai Se ferrou, Izinho Parece que até alguém mijou nas calças Por que você tá rindo? Pra virar, ela acabou de me assustar muito Prima, você vai vir, vai ter volta Vai, eu vou ter que trocar o short, só fiz xixi nas calças Que legal Gostou, prima? Gostei Mas assim, não precisava me assustar também, né? Desculpa, prima, que você tava junto Tá pronto, Franzinha? Ai, que lindo! Quer dizer, deve estar lindo, né? Porque eu não tô conseguindo ver Calma aí que eu vou buscar um espelho Tá bom Deve ter ficado lindo Pronto, Franzinha? Que lindo que ficou, prima! Você gostou? Aham Que lindo, olha Tá parecendo aquelas molas Você é esquisita mesmo, hein, Franzinha? Agora sim eu virei uma Cisco Girl Cisco Girl? É Visco Girl Agora já está a noite E a prima Mabi ainda não foi embora Eu preciso pensar em algum plano Pra me vingar dela Eu não posso deixar quieto Ela me deu o maior susto com aquela máscara Ela vai ver só Que nunca pode mexer com o exinho Vinda, pegadinha Ninguém... Aham E aí vai! Tudo bem? Tudo muito bom Ótimo, perfeito Melhor impossível, ó Posso te perguntar uma coisa? O que que você estava falando ali? Eu ouvi alguma coisa... Eu estava pensando alto É... Olha lá, hein Vê o que você está tramando Deixa isso pra lá O que que você quer comigo? Filho, como hoje é sexta-feira O pai pediu uma pizza Daquelas Não! Eu não acredito! É sério? Não! Você é... Você é o melhor pai do mundo! Eu amo aquela pizza, pai! Você gosta mesmo de pizza! Eu estou emocionada! Eu estou emocionada, pai! Eu amo, eu amo, eu amo! Calma, já chega, né, vizinho? Eu gosto muito de pizza! Calma! A pizza chegou! Chegou? Coloca os carros, já volta! Tá lá, eu não consigo ir junto! Eu estou paralisado! Eu amo pizza! Mas pensando bem a gente está... Eu tenho que fazer uma coisa! Eu tenho que tomar cuidado! Quero ver esse coronavírus entrar aqui! Nossa, que pizza grande! Aaaaaaah! Chega! Chega! Calma, não precisa ficar bravo também! Nossa! Posso saber o porquê você está fazendo isso? Coronavírus! Para ter certeza que você não está infectado! Eu faço isso com todo mundo! Você é doida? Eu não vou ficar não! Imagina eu começo a ficar... E fico passando mal! Para ter certeza, pai! Luizinho, eu já limpei a pizza, higienizei a minha mão! Eu estou sem coronavírus! Tá bom, tá bom! Era só para ter certeza! Pizza! Vamos! Pizza! Não é, pai? Não é? Decide onde você vai sentar! Eu estou esperando você sentar! Eu estou esperando você sentar! Ah, então senta aí! Ah, mas eu não sei! É um monte de qual! Aqui ou aqui? Escolhe um! Ah, eu fico confuso! Eu estou com pizza! Vai, senta aí! Nesta! Nesta! Calma, calma! Espera! A gente tem que chamar a sua prima e a Franzinha! Ô, pai! Eu ia chamar ela! Só que é o seguinte! A gente precisa comer primeiro! Porque dá para escolher os melhores pedaços que tem mais recheio! Luizinho! Eu já te falei sobre isso! Franzinha! Mabi! Vem comer! Vem comer! O que aconteceu com o seu cabelo, Franzinha? Pera, Luizinho! Você viu, pai? Ó! Parece uma bola! Foi a prima que fez! Ah, tá! Deixa isso para lá! Primeiro pedaço é do Luizinho! Sempre, né, Luizinho? Pega, prima! Pega! Ó! Papel! Olha! Olha! Ó! Hum! Tô com fome! Tô com fome! Cada um pega um pedaço, porque... Eu vou comer o resto! Olha! Ô! Vizinho, tem que saber dividir! Tá vendo, né, pai? Um para você, um para você, um para você, o resto para mim! Ai! Eu tô muito cheio! Eu também! Eu também! Ai, eu também! Ai! Oi! Ah! Me deu um sono agora! Nossa, Vizinho! Você viu? É porque é a pizza, né? Ô, o papai vai dormir, tá? Tá bom! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tio! Tchau! E agora, gente, o que vamos fazer? Eu não vou fazer nada com a nossa prima, porque eu não quero nem assistir televisão, nem fazer nada com ela. E muito menos eu com você, insuportável! Agora chega, vocês dois! Chega de briga! Eu não aguento mais isso daqui! Tá bom, tá bom, Fresinha! Se você não ficar brava, a gente volta a conversar, ser amigo e fazer tudo! A gente não vai brigar mais, né? Né, Babi? É, é isso mesmo! A gente nunca mais vai brigar! A gente vai ser melhores amigos! É isso mesmo! 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 Que legal! E agora, vamos assistir televisão! Tá, tá bom, vamos lá! Não vamos assistir! Como ela tava daquele jeito que parecia... E depois foi... Exterminador do futuro! Não, não, não! Vamos assistir Barbie! Barbie, Fresinha, você não tem mais idade pra isso! Você já tem 15 anos! O que que tem? É 15! Ou é 16? Ou é 14? Não importa! Você já é adolescente, Fresinha! Eu quero ser de terror! Ah, terror! Terror, boa! Não! Boa! Boa ideia! É isso aí, prima! Não! De terror eu tenho medo! Depois eu não consigo dormir sozinha! Ó, eu vou colocar um que não é tanto terror, tá? Tá bom? Não precisa... É médio! É mais ou menos, tá? Não precisa ficar com medo! Esse é bom! A casa mal-assombrada! Você ouviu esse barulho? Não foi do filme! O que que foi? Ó, vou... Pera, pausa! Luizinha! De novo, de novo, de novo! Eu tô ficando com medo! Foi, foi aqui! Foi aqui em casa! Mas o nosso pai tá dormindo! Luizinha, vai ver! Você que é homem! Não, vamos mais três! Ó, não é essa de você é homem, não! Tá? Você luta! E você... Você grita! Vamos! Tranquilinha! Luizinha! Tô com medo! Até que tá de boa! Ah, tá, 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 tá noite! Eu quero ver a gente ir no escuro aqui, tá claro, né? Tá escuro! Eu não vou aí, não! Vem, a gente tá aqui, ó, com a Lampião! Me dá a mão, então! Vem! Tem alguém aí? Oi! Oi! Eu sou bozinha! A Babinha, mais ou menos! Se tiver que levar, leva ela! Não! Não tem... Não tem nada aqui, não! Não! Eu falei que tava de boa! Ai! Ah! Luizinho! Pronto! Tá tudo bem, gente! Não tem nada aqui, não! Ô, Luizinho! Nada de assistir filme de terror, hein! Ai, tá, tá! Vamos assistir! Eu também acho! Menos Barbie! Barbie não! Ai, que susto! Eu achei que era um zumbi me acordando! Gente! Gente! Acorda, gente! Luizinho! Prima! Ah, prima! Você acordou! Ainda bem que você não é um zumbi! O que você tá falando, Luizinha? De um sonho! Precisamos acordar, Luizinho! Luizinho! Acorda, Luizinho! 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 Não! Ninguém vai pegar meu lanche! Quem foi que me acordou? Eu acabei de dormir! Foi a prima! Não foi, não! Foi ideia da Franzinha! Saber quando eu não durmo direito, eu fico muito irritado! Ai, Luizinho, para de ser bravo! Nossa Senhora! Mas eu tô com sono! Já sei! Tá precisando de um banho, né? É! Prima, você também! Nossa Senhora! Nossa! Eu também preciso de um banho! Calma! Eu vou tomar banho primeiro! Não, eu não vou! Nem venho, Luizinho! Eu falei que eu ia tomar banho primeiro! Calma! Não precisa ter pressa! Tá? Tem três banheiros! Não é esse o problema! Tem o do pai, tem o da Franzinha e tem esse aqui fora! A questão é que eu quero falar do hamster! Que hamster? Que hamster? Que hamster? Eu não! O hamster é um rato desse tamanho que está solto dentro de casa faz muito tempo! E a gente não conseguiu pegar ele, entendeu? Mas não se preocupa, porque faz tempo que a gente não viu ele! Mas a última vez que eu vi, tava naquele banheiro ali! Ah, muito legal! E eu vou tomar banho nele agora! Não, mas faz tempo que a gente viu ele! A Franzinha nem lembra, tá? Pode ir lá, tranquila! Só tô falando pra ter cuidado! Qualquer coisa vocês me ajudem! Pode deixar, prima! Tá, a gente ajuda! Oi, senhor! Não tem nada de hamster, né? Era só pra assustar ela! Depois ela fica brata, aí você vai ver só, tá? Meu Deus! Eu morro de medo de rato! Mas eu acho que não tem nenhum aqui, não! É sério isso? Eu não tô acreditando! Beleza! Já, já eu tô aí! Pai? Oi, vizinho! O pai vai precisar sair e ele já volta, mas não se preocupa, tá? Não, mas o que tá acontecendo? Depois eu te explico! Não precisa se preocupar! Oi! Isso não é nada bom! Toda vez que ele fala isso é porque alguma coisa séria tá acontecendo! Ai, o que foi dessa vez? Vou tomar banho! Depois eu vejo! Toei! 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 Oi, Robert! Vem cá! Que lindo! Chega aí, Franzinha! Nossa! Como você ficou bonita, né, Robert? Não, você tá mais bonita! Não, você que é mais bonita! Não, você! Não, é você! Eu tô falando que você tá mais bonita! Tá! Mas por que a gente se arrumou tanto assim? É verdade, né? Não podemos sair de casa! Ué! Que foi? Que cara é essa? É porque não podemos sair de casa! Por que você tá de óculos dentro de casa? É verdade! Isso aqui é estilo! Isso não é estilo! É ridículo! É ridículo! Blá, blá, blá! Que menino esquisito! É menino esquisito! Você vai repetir tudo o que ela fala? É que... É... Não liga pra ele não, Franzinha! É! Não vou ligar pra você! Ai, ai, ai! Tá bom, tá bom! Gente, é o seguinte! Precisamos fazer alguma coisa! Concordo! Eu não aguento mais ficar dentro de casa sem fazer nada! E lembrando que já crescemos, né? A Franzinha continua com a cabeça de uma criança! Mas ela já é adolescente assim como nós dois! Certo? Certo! Então eu tive uma ideia! Qual a ideia? O que vocês acham da gente dar uma voltinha lá na rua? Vamos! Só que... Tem que ser de máscara! E não pode ir longe! Eu acho! Só na frente de casa! Só na frente de casa! Tá? Porque é perigoso, né? Coronavírus, vocês sabem! O que vocês acham? Hã? Eu topo! Hã? Não sei, Luizinho! Não sei se é uma boa ideia! Tá, eu topo! Então vamos! Espera! 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 Prima! Cadê a Franzinha? Não sei! Oh, Luizinho! Espera! Estava pegando as máscaras, ó! Você vai de flecha e você de Capitão América! Eu vou de congita! O que que foi, gente? Coloca a máscara por isso aí! Franzinha! A máscara é pra proteger do Coronavírus! Precisa tampar a boca e o nariz! Não é máscara de super-herói! Achei que pra proteger tinha que ser de super-herói! Não, Franzinha! Por que você é assim? Era muito... Era muito sem noção! Não dá! Franzinha, tira essa máscara! Por favor! Nossa! Eu gosto tanto da corujita, vizinho! Franzinha, você já tem mais de 15 anos! Ah, eu nunca lembro! 15 ou 16? Ou é 14? É 15! É 15! O vizinho tem a mesma idade que você! Você esqueceu? Ah, eu nunca lembro da minha idade! Mas isso não importa, gente! Essa máscara não funciona! Cadê a outra? Nossa! Tá aqui, ó! Vem cá! Aqui as máscaras, Franzinha! Aqui essas máscaras que tem que ser tomada! Mas essa não é de hospital? Franzinha! O que você acha que faz pra se proteger contra o vírus? Lavar as mãos! Tá bom! Prima, não dá! Não dá! Franzinha, não dá! Não dá! Só coloca a máscara! Nossa! Agora eu fiquei, hein! Ó! Estilo! Vai sair minha maquiagem, vizinho! Vamos logo! Oh, vizinho! Que foi? Por que você tem esses chips? Porque eu tô com fome! Não pode comer com a máscara assim, vizinho! Por que não? Eu tô de máscara! Tá! Mas assim não protege do vírus, né, vizinho? Tem que tampar o nariz e a boca! Tá bom! Assim! Isso! Então aí é mais difícil um pouco mais! Ô, vizinho! Não dá pra você comer chips agora! Não! Vai guardar! Ó! O vírus tá no ar! Às vezes pode cair nos chips e você vai comer! É! Você vai comer daí! Tá bom! Tá bom então, gente! Nossa! Eu vou guardar os chips! Guarda! Nossa! Isso aqui demora, vizinho! Tô vindo! Já vamos! Nossa! Toda vez em relação! Que estranho! Não tem ninguém na rua! É verdade! Por que será ele? Gente! É porque tá todo mundo na quarentena! É mesmo! Eu ainda não me acostumei com isso! Nem eu! Ninguém vai se acostumar! Ei! Vocês! Hã? Ei! O que aconteceu? Tá tudo bem? Bom, tá bem! Mas na verdade eu tô com muita fome! Vocês não tem nada pra eu comer! Eu tenho esse chocolate! Eu posso dividir com você! Dividir nós, vizinho! Dá inteiro pra ele! Inteiro? Ele tá com fome, vizinho! Tem mais lá em casa! Tô, moço! Obrigado, gente! Valeu! Obrigado mesmo! Espera! Moço! Mas não pode comer aqui fora por causa do coronavírus! É! Bom, eu sei! Mas se eu não comer eu vou morrer de fome! Que dó! Fresinha, você tem alguma máscara pra dar pra ele? Eu tenho! Aqui, olha! Uma máscara! Assim que você comer, você põe a máscara, tá bom? Isso! Ah, pode deixar! E aí, no chocolate você vai comer tudo! Sim, sim! Muito obrigado! Nossa, Luizinho! Ei! Vocês! Vem pra dentro do carro agora! Vai! Eu vou! Tá bom, pai! Tchau! Tchau, obrigado! Rápido, vai! O que eu falei pra vocês! Não é pra sair de casa! Você não falou isso não! Mas não é pra sair! Vamos embora! Sempre falso! Espera aí! Vem aqui vocês três! Espera aí, Luizinho! Fica aqui pra cima! Fui perto do Luizinho, pai! Não sei de nada! Olha! Vai chover! Luizinho! Eu não tenho nada a ver com isso! Mabin! Eu vou explicar, tá? Nem vem com ideia de explicar não! Foi você que inventou! Ô pai, mas é que eu vou explicar! Calma, calma! Isso não importa! Já aconteceu! Mas olha! Não é pra acontecer de novo, tá? Agora o pai vai resolver algumas coisas! E... Se cuidem! Tomem cuidado! Tá bom! A gente não vai mais sair da casa! Eu acho que vai chover! Também acho! Uhul! Eu comi hoje! Eu comi hoje! Uhul! Ah! Olha! Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Sim! Ei! Vem aqui! Você dança muito bem, é? Você mesmo! Me ensina! Oi! Ei! Vem aqui com a gente! Vem aqui! Tá bom! Tá bom! Sim! Ele dança demais! Dança muito... Meu! Você dança muito bem! Entra! Pode entrar! Licença! Pode entrar! Gente! Só vamos ficar um pouco distante por causa do vírus, tá? Ah! Tá! Olha! Deixa eu falar uma coisa! Você dança demais! É! A gente tava vendo você dançar! Não dá pra acreditar, não é mesmo? Pois sim! E se a gente fizesse um vídeo pra ele postar, ele podia ganhar dinheiro! É! E a gente posta no YouTube, no Facebook, no Instagram e no TikTok! Você pode ficar muito famoso e ter até um empresário, não é mesmo? É verdade! Nossa, gente! Pera aí! Vocês fariam isso por mim? É claro! A gente quer te ajudar de alguma forma! Aham! Frazinha! Vai lá buscar a câmera! Tá bom! Poxa gente! Obrigado! De nada! Você sabe que ela não vai trazer a câmera certa, né? É! Eu não devia ter feito isso! Aqui! Achei! Aqui ó! Peguei a câmera! Deixa que eu gravo! Ai! É como imaginamos, né Mabir? Sim! Ela pegou a câmera errada, a câmera de brinquedo de novo! Franzinha! Tem que pegar a câmera certa! Deixa que eu pego! Mas ela tira a foto de verdade! Escuta! Ela é sempre assim? Então! Ela cresceu, mas continua parecendo uma criança! Ela quem? Hein? Então Franzinha! Eu tô falando de outra Franzinha! Ah! Tá! Onde eu tinha colocado a câmera mesmo? Eu acho que é aqui! Ah! Aqui tá você! Dizem que tá uma câmera de verdade! Bom! Esquentou! Eu vou tirar isso daqui! A câmera chegou! Ué! Cadê a Franzinha, Mabir? Então! Não sei! Aqui! Estouram buscar algo! Estão chegando! Aqui! Ah! Vocês foram pegar o nosso som pauleira! Sim! Uou! Tá! Eu vou me posicionar pra gravar! Ó! Vamos montar um cenário legal aqui! Hein? Tá! Já sei! Enquanto ele dança vocês ficam fazendo assim! Ah! O que vocês acham? Tá bom! Tá bom! Beleza! Então você vem mais pra frente! Uhum! Assim! Posicionamento! Isso! Franzinha fica aqui! Franzinha! Aqui! Isso! Assim! Um pouquinho pra trás! Não é pra você estar dançando ainda! Tá? Tá! E eu vou ficar daqui! De trás! Tá? Tá bom! Então no já você pode ligar o som aí, Mabir! Deixa ligado pra soltar a música! No já, hein! Se prepara! 3! 2! 1... 1... 1... 1... é isso aí é demais isso aqui vai bombar na internet vocês não estão entendendo muito é muito bom deixei também bastante não é pra você ficar lançando tanto mas tudo bem, agora o que eu vou fazer eu vou pegar esse vídeo e vou editar pra postar no youtube tá bom? e vocês podem ficar aí conversando que já volto obrigada você gosta muito meu esse vídeo vai ficar demais eu não acredito nisso esse cara vai ficar muito famoso ele não vai precisar mais morar na rua olha isso essa música vai combinar muito pronto agora é só mandar pro youtube como será que ficou o vídeo não sei hein o Wisin tá editando eu tô curiosa eu não sei se eu dancei muito bem opa 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 o Wisin chegou e aí Wisin? eu editei o vídeo e já postei no youtube vocês querem ver? aonde eu posso pode ser aqui né se prepara hein ficou muito bom espera tem que esperar ligar ah tá ah lá ligou quanta senha Wisin é muita senha mesmo tá ó se prepara hein vai uuuh que legal que legal olha essa parte ó ó gente 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 olha quanta visualização tá uuuh não acredito já tem mais de 100 mil acessos uuuh você é famoso nossa eu não acredito nisso em menos de 10 minutos 100 mil acessos nossa gente mas espera aí o que que é esse 100 mil acessos? 100 mil pessoas viu o seu vídeo em 10 minutos nossa isso é muito tipo você tá entre os top brasileiros você tem ideia do que é isso? não e eu coloquei meu número ali né pra ver se alguém quer ligar vai que alguém quer te patrocinar opa que foi? gente meu celular alô? eu? não sou eu que to dançando não é o amigo meu você quer conhecer ele você quer conhecer ele? como é seu nome? stephen dance stephen dance o maior campeão de dança você quer patrocinar você quer patrocinar ele? gravar um vídeo com ele? tá bom é pode vim aqui em casa só vim de máscara e traz alquijão e também traz alguma comida que eu gosto de comer não não a comida não a comida pode deixar pode vim é pode vim qualquer hora pode vim agora tá vim? tá bom tchau tchau steven dance sabe quem é o steven dance? não é é o maior campeão mundial de dança você conhece né Mabel? conheço como que ele não conhece? não conhece é isso franzinha franzinha gente olha sério se tudo der certo ele vai poder comprar a própria casa com o dinheiro da dança nossa gente que legal ele tá emocionado por patrocinar não cara eu não tô acreditando você tem noção o que é o steven dance ligando pra você não é pra mim na verdade mas falando de você não sei o franzinha ele tá vindo aqui em casa o steven mas eu não sei quem é o steven o cara dos nunca viu? não ele é muito dançarino ele dança demais vamos entrar até ele chegar porque aqui fora não é muito bom ficar aqui fora é o coronavírus é espera alguém tá precisando de um banho vem aqui eu vou te emprestar uma roupa vamos por fora o cara do coronavírus né deixa eu deixar aqui franzinha maby vocês não precisam vir vocês podem entrar por lá né nossa não sei porque eu consigo você nossa maby você é muito brava sabinha não pode ser assim tá deixa eu te falar uma coisa você não pode falar nada de errado pro steven dance tá bom? tá bom ele é o maior do mundo pode deixar é ó esse é o banheiro eu vou pegar uma roupa aqui pra você beleza? tá bom beleza valeu licença caraca caraca eu nunca vi um banheiro assim cara que gigante parece uma casa olha só uma banheira nossa parece uma cama tá tudo bem por aqui? tá eu vou pegar na roupa e eu ouvi um nossa caraca tá tudo bem aqui eu nunca entrei em um banheiro tão gigante assim cara é legal né? é incrível vou lá pegar a roupa tá joia valeu ele precisa de uma roupa bonita porque é o steven dance que tá vindo deixa eu ver bem massa mesmo bem da hora essa daqui é ó ó toma vou te emprestar essa roupa nossa que linda tá bom? caraca toma banho e se arruma que eu vou te esperar lá na sala tá beleza valeu obrigado cara que linda velho ô prima por que que você usa essas cores de esmalte? franzinha que eu já sou adolescente eu não gosto muito de colorido assim tem que usar nossa é cor do arco-íris olha amarelo rosa roxo tá bom franzinha mas eu gosto de uma cor assim mais neutra sabe? entendi mas eu não gosto muito de vermelho não você não gosta? lembra sangue mas sangue é tão bonito sangue é vida não você tá brincando né prima sangue é vida? sim não se sangue for vida pra você você é uma vampira e eu tenho medo de um vampiro nossa gente eu quero saber o que tá acontecendo aqui mas sim você não sabe o que? ela tá falando que sangue é vida será que ela é uma vampira? foi o que eu disse ai gente oi por que que? da onde que veio esse assunto? tá deixa pra lá gente isso não importa tá? se você for um vampira é só você não morder a gente mas o que importa é o seguinte o steven dance tá vindo aqui pra casa aqui em casa? é o que que ele vai fazer aqui? ele ligou aquele dia né tá mais cedo franzinha você não ouviu a ligação? ouvi eu não falei pra você que o maior campeão do mundo tava vindo pra casa? assim eu ouvi que ele ligou não ouvi que ele disse não ai tá bom franzinha enfim ele tá vindo pra casa vocês sabem quem é ele? não eu já disse que não olha o controle da televisão nossa não acredito que vocês não conhecem o steven dance subiu o controle sim tá tá ali por que o controle tá na cestinha? hein franzinha? porque eu achei bonitinha a cestinha de pão ali pra guardar sabe os controles? é claro a cestinha de pão pra guardar dá os controles de pão pra guardar controle pão pra guardar pão é vamos lá ó eu vou mostrar pra vocês tem um vídeo dele no youtube aonde vocês vão ver quem é o maior profissional de dança vai começar prestem atenção nesse cara olha isso o uizinho ele é muito dançarino sim ele é um dançarino ó será que ele dá a aula uizinho? eu queria aprender a fazer esse negócio ah eu acho que dá né ele é profissional de dança que legal gostou a bí? ele dança demais a bí está tão concentrada que nem fala ela nem fala olha os movimentos que ele faz meu gente eu estou ouvindo um barulho parece um barulho de carro é um carro bem barulhento é um carro que faz um barulho muito alto então deve ser um carrão ou um helicóptero não é um carro é um carro é um carro já sei será que o steven dance está chegando? porque o steven dance tem um carro não ele tem um porsche vamo pra mim é um é um steven dance salve salve galera e ai beleza? steven dance espera ai o que é uizinho? tá tudo bem? o que é isso? o que é isso cara? só pra ter certeza que você não tá com coronavírus agora cara eu sou muito seu fã eu também eu te acompanho desde que você tinha 10 anos eu tô dançando demais nossa desde que você tinha 8 anos eu acompanhei ele ué mas eu comecei a dançar com 15 anos ah não importa o que é importante é que eu sou muito fã dele cara eu preciso ai eu tenho que pegar meu celular eu tenho que tirar foto com ele não repara não meu irmão olha e meio sabe é percebi é percebi percebi não acelerado é moje E aí você gosta de unicórnio? Sim, aqueles que voam, sabe, colorido. Moço, não liga não. É, gosto. Viu, ele gosta. O Steven, o Steven, cadê? Vai que eu sou um arco? Oi, o Wisin, o que que foi? Ele chegou! Sério? Steven, o Steven, vem! Me espera! Ué, pera aí, cara. Calma, calma. Me espera aí. Já que você gosta de unicórnio, vem cá, eu vou mostrar o meu quarto pra você. Você tem que ver, você tem que ver. Tem um unicórnio enorme assim, lá dentro. Você vai ver, é o B. Ah, que legal, que legal. E tem um arco-íris, você vai ver, você vai adorar, né, o Steven? Franzinha, aonde você tá levando o Steven Dance? Ah, o vizinho, ele... Ele não vai ver o seu quarto de unicórnio. Você faz isso com o teu... Oh, vizinho, espera. Oh, Dom. É, oh, seguinte. Você, é... Ai, que legal. É, esse é o Dom, esse é o Steven Dance. Boa. Tudo bom? Muito prazer. Prazer. Que bom te ver. É, prazer. O meu é o vizinho, eu esqueci de falar. É o vizinho, eu também não falei. Senhor Mabim. Mabim, legal. Lembra, não fala muito. Então, ai, tô nervoso. Calma, calma, respira, respira. Eu vou falar, tá? É que você é... Eu sou muito seu fã. Tá, esse cara aqui, ele é muito bom. Claro, ele não é igual a você, que é o campeão mundial e tal, né? Mas ele tem muito talento. Exatamente, eu vi. Adivinha só por que que eu estou aqui? Ah, é? Eu sei, eu tinha esquecido. É, é. Por isso que você me lembra. Eu quero ser o empresário dele. Empresário? Tem talento, menino. Sim, você vai ser empresariado pelo Steven Dance. Dança! Uau! Não acredito. O que que é empresarizinho? Você quer mesmo que eu te explique isso? Aham, eu não sei. Empresário é uma pessoa que tem uma empresa daquele estilo que ela gerencia, entendeu? Exemplo, ela tem uma empresa de dança, entendeu? Agora eu entendi. Eu, eu, eu. Isso é o empresário. Ele é dono de um negócio assim gigantesco de dança, entendeu? Ele é o Steven Dancer. Agora entendeu, né? Agora entendi. Tá bom, mas é o seguinte, a gente tem que correr contra o tempo, porque no mês que vem tem o campeonato nacional de dança e a gente precisa treinar muito, muito e muito. Tá entendendo? É, é, você já tá treinando? A minha vida, que todo mundo. Tá, então, então mostra pra gente o que você tá treinando. É, agora sim? É, agora. Eu solto a música, eu solto a música. Tá bom, vamos lá então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é um cara, é um cara. Peraí, 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 gente. O que você tá fazendo? Ah, Steven Dancer. Ó, ó, todo mundo agora, todo mundo. Uou! Caraca! Prazer, você é demais. Não tem comparação. Ok, galera, ok. Mas é o seguinte, eu sei que tá muito legal, mas a gente precisa treinar. Esse menino aqui tem muito trabalho pela frente, hein? É isso aí, vocês tem um campeonato pra vencer, hein? Vamos lá. Toma! Tem que devolver as coisas a ele. É, é verdade. É, no caso, é. Vem cá. Ó, vamos lá, arrase e volta aqui quando vocês vencer, hein? Até bem, gente. Tchau, valeu. Tchau, até mais. Tchau. Nossa, não tô acreditando. O que foi aquilo? O que foi aquilo? Não, não. Ele desce demais. Meu Deus, isso. Por que faz aquele negócio assim, ó? Como? Claro pra mim? Eu tô ficando bom, aprofissional. Vamos, vai quebrar a pena. Não, eu tô ficando, eu tô treinando. Chegou a ideia, se eu gostei um dia igual. Tá, gente. Ele tá falando? Agora é o seguinte. Ah, ele foi embora. Agora é só esperar o campeonato, mas. Mas a gente precisa postar aquela foto. Na verdade, vamos postar? Tá, então vamos. É, eu vou lá pra dentro, não quero ficar aqui fora, não. Ué, o que a gente faz? Vamos lá pra dentro também. Já sei, vamos lá pro Cacarupi. Aham. Ah, esse menino subiu muito a casa. Meu Deus. Uizinho. Ai. Você caiu em cima do seu braço. Uizinho. O que aconteceu? Ai. Esse anão. Eu acho, eu acho que eu quebrei meu braço. Meu Deus. Mami, vai pegar curativo. Eu quebrei meu celular. Não, Uizinho. Não. Uizinho, depois você vê isso. Vou buscar curativo. Busca lá. Tá. Posta foto com o Steven. Depois a gente vê isso. Calma, Uizinho. Você é hora de pensar em Steven. Franzinha, fica com ele que eu vou atrás do carro. Tá bom. Ah, Uizinho. Franzinha. Ai, o pai tava passando pano aqui. Mas você é desastrado mesmo, né, Uizinho? Ai, eu preciso sentar. Pronto. Tô sendo molhado aqui, ó. Desde quando o pai chegou? Eu não vi ele chegando. Ai, eu também não vi ele chegando. Ai, Franzinha, tá doendo muito. Gente, acabou tudo no meu kit médico. Eu vou pedir pro tio Lila buscar, tá bom? Tá, tá bom. Vai rápido, Mami. Cuida do Uizinho, Franzinha. Tá. Tá doendo aonde? Ai, tá aí, Franzinha. Não aperta. Acho melhor não mexer, né? Não. Eu preciso tirar a blusa. Eu tô com calor. Então tira. Espera. Como que vai... Me ajuda. Cuidado. Cuidado. Será que quebrou, Uizinho? Eu não tô conseguindo mexer direito. E agora? Eu vou ter que deixar ele encostado. Assim não dói tanto. Franzinha, me ajuda. Tô ajudando. Tô ajudando. Não é esse braço que você tem que segurar? É o outro. Assim? Ai, cuidado. Tá doendo aonde? Ai, Franzinha, para de relar. Ué, como que você quer que eu ajude? Só apoia. Só apoia. Só apoia. Ai, tá doendo muito meu braço. Você é muito desastrado, Uizinho. Ai, ai, ai. Me ajuda a sentar, Franzinha. Aqui? Ai, senta. Ai, Franzinha! Ué, Uizinho, estava pedindo ajuda para sentar. Ai, o que eu vou fazer? Ô, Uizinho, como é quebrar o braço? Dói. Dói muito, porque, tipo, eu não consigo mexer e eu tô acostumado a mexer o braço. Ah, se eu não quebrei nada. Nada, né? Não. Mesmo sendo assim, meio, nunca quebrou, né? Não, Franzinha, deixa isso pra lá. É, deixa eu falar uma coisa. Eu, eu, eu vou postar a minha foto com o Steven Dance, tá? Ai, você é o Steven Dance. Olha lá, ó. Mas é isso que eu queria falar. Eu não sei mexer com essa mão no celular. Só com essa. Ixi, e agora, Uizinho, vai ficar sem postar? Não, Franzinha. Por isso que eu tenho uma irmãzinha linda que vai postar a foto pra mim, né? Ai, tá bom. Ai, obrigado, Franzinha. Põe assim, ó. Eu, e do, o melhor dançarino do mundo, e do lado, o Steven Dance. Entendeu? Porque eu sou o melhor do mundo. Só pra fingir, só. É, o pessoal fala, nossa, ele é demais. Assim? É. Tá bom, assim? Aham. Tá. Tio, traz só o gelol e a faixa. É o básico do kit médico, tá bom? Tá bom, Babi. Franzinha, eu tô parando de sentir minha mão. Oxi. Olha bem. Isso é bom? Não sei, ó. Que estranho. Ah, Uizinho! Foi sem querer, Franzinha. O que é que tá acontecendo, gente? É, eu tenho uma explicação. Eu não tô sentindo meu braço e eu bati a mão sem querer. Sem querer, você acredita, prima? Eu acho que não. Foi, foi, foi. Ô, prima, cadê o kit médico? Eu fui pedir pro tio buscar. Ai, tá. Já tá chegando. Mas eu parei de sentir o meu braço, isso é normal? É normal, você quebrou o braço, né, Uizinho? Mas tava doendo um monte agora mesmo. Deixa eu dar uma olhada, Uizinho. Aqui dói? Não, não. Ai, aí doeu. Que susto. Nossa, Uizinho. Não, não, não. Ai. Aqui tá doendo muito. Ai, é ali mesmo que tá doendo muito. Então não aperta. Eu vou ter que passar gelo, cara. Eu vou lá buscar gelo, tá? É impressão minha ou vocês estão rindo de mim? Eu acho que não, Uizinho. Você acha que eu vou rir de você? O menino desastrado, viu? Cheguei, Uizinho. O que é isso? Gelo. Mas gelo é gelado. Não é pra isso que serve, né, Uizinho? Ai, tá gelado. Para de drama. Tá muito gelado. Que menino dramático, Franzinho. Você tá rindo, Franzinho? Não. Você vai ver, você vai ver. Não é de você, não. Por que que o gelo dói? Vai parar de doer, Uizinho. Viu? Só no começo, né, Guia Rui? Só. Vizinho, por que você tá me olhando assim? Por que você tava rindo de mim? Eu não gosto que você fica me olhando assim, Vizinho. Assim, ó, eu prometo que eu não vou mais rir, tá bom? Não, não precisa fazer nada com a Rubi, tá, Vizinho? Não, para de olhar assim, Vizinho. Eu tô ficando com medo. Vizinho, Vizinho. Nossa, Vizinho, para de assustar a menina. Ela tava rindo de mim. Gente, gente, eu cheguei, tá aqui, ó. Gente, gente, Mabir, tá aqui, o kit médico. Obrigada, tio. Tá, mas calma, pai, já pode ficar calmo que já parou de doer, não sei. Mabir, como assim parou de doer? Eu acho que nem precisa mais fazer o curativo. Precisa sim, Vizinho, não precisa sim. Precisa sim. Não precisa, ó, tem... Ah, tem aquele negócio que espirra. Gelou, é muito bom. Não, eu acho melhor deixar aquele... Eu, 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 eu... Ó, não tá mais doendo. Eu acho que o Vizinho precisa de uma injeção também. Não! Tem, ó, vocês duas... Para, para, para que... Não, 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 de injeção, não. Não. Gente, tá parecido. Mabir, passa o gelou. Pode passar, então. Sem grito, no Vizinho. Eu não tô sentindo o meu braço. Ué, seu braço já tá gelado, não, Vizinho. Que legal. Ai, entendi. Gelado, geló. Virou gelo mesmo. Agora eu tô começando a sentir, já pode parar. Tá voltando. Eu acho que não tá funcionando esse curativo, não. Tá voltando a doer. Calma, Vizinho, que tem que enfaixar. Vai enfaixar. E a injeção? Não! Que injeção? Cuidado agora. Não dobra, não dobra muito. Tá, pronto, eu vou conseguir. Gente, eu preciso atender uma ligação, tá? O pai já volta. Tá bom, pai. Ai, não é que ficou bom? Você viu? Já saiu? Hã? Dá pra brincar já ou esse minibot? Franzinha, meu braço tá quebrado. É do hospital? Tá, o meu irmão? Beleza. Eu vou avisar a filha dele. Não, não, eu vou deixar ela calma. Pode ficar tranquilo. Tá. Mabí, a gente precisa ir. Vem comigo. O que aconteceu, tio? Aconteceu alguma coisa? No caminho eu te explico. Vem comigo. Franzinha, cuida do Izinho. Ele tá com o braço quebrado. Ele vai precisar de ajuda, tá? Tá bom. Vem. Eu não sei o que é pior. O papai não ter falado o que aconteceu. Ou você cuidar de mim. Por quê? Porque você é muito velé da cabeça. Tá. Eu cuido direitinho, você vai ver. Franzinha, falando em cuidar, tá me dando uma fome. Você pode pegar uma fruta, alguma coisa assim, pra eu comer agora? Tá bom. Mas não começa a folgar, hein, Izinho? Só que você tá com o braço quebrado. Ai, é que tá doendo muito. Pode ir lá pegar a fruta pra mim? Tá bom. O que eu podia ter? Deixa eu ver. Acho que mamão tá bom. Vai rápido, Franzinha. Aqui, vizinha, achei mamão. Você gosta, né, de mamão? Eu gosto muito de mamão. Tá. O que foi? Que nojo! Franzinha, esse mamão é de mentira. Não tinha fruta na geladeira. Achei que essa era fruta de verdade. Já era fruta de cera. Vai buscar alguma coisa pra eu beber, Franzinha. Olha o que você fez eu comer. Isso, é de cera. Eu acho que faz até vela com isso. Eu, eu, eu achei que, eu achei que era de verdade, Izinho. Sai, eu vou buscar água. Aqui, Izinho. Meu, isso é horrível. Abra pra mim, por favor. Não. Não, eu vou... Já tá ficando forgado. Melhor? Melhor? Franzinha, mas agora eu quero que você vá buscar alguma coisa pra eu comer de verdade, né? Você buscou uma mão de cera. Pega, sei lá, alguma coisa que eu gosto. Eu tô cansada, Izinho. Franzinha, você trouxe um negócio horrível pra mim. O mínimo que você tem que fazer pro seu irmão, que tá com o braço quebrado e que tá todo machucado, é ir lá buscar. Tá, o que você quer? Alguma coisa gostosa. Pode ser chocolate, qualquer coisa. Chocolate? Qualquer coisa, sim. Tá. Não, traz de brinquedo! Tio, me fala o que tá acontecendo, senão eu não vou entrar dentro do carro. Então, Mabi, eu vou te contar, mas não precisa ficar nervosa, tá? O seu pai tá com suspeita de ter pego o vírus. Como assim, tio? Como que isso foi acontecer? Sobrinha, calma que sua mãe vai te explicar tudo certinho. Ela pediu pra eu te levar pra lá. Vamos? Ai, tá bom, tio. Que demora, Franzinha! Não, Bici, eu tô só fazendo as coisas correndo, você sabia? Isso, Kuki! Consegui. Mas eu não consigo abrir, Franzinha. Ah, é verdade. Né? Aí, tipo, eu preciso da sua ajuda. Ô, e se você para de se refogar, tô cansada. Mas, Franzinha, eu não consigo... Ó, eu preciso deixar em algum lugar. Eu vou derrubar. Segura pra mim. Obrigado. Fica segurando, tá? Não come, Kuki. Não, não, come tudo. Esse cookie é muito bom, né? Uhum. Eu adoro, é o meu preferido. É, tem chocolate. Oi, gente, voltei. Pai, 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 fala o que aconteceu. Explica. Então, eu preciso falar com a Franzinha antes. Franzinha, sabia que tem unicórnio lá no quintal? Unicórnio? Uhum. Unicórnio, Luizinho! Asa, é a sua chance, hein? Eu vou lhe ver, pai. Unicórnio! Tá, você fez isso só pra enganar ela, né? Sim, Luizinho, eu preciso falar muito sério com você. Mas você tem que me prometer que não vai contar pra ninguém. Pai, você sabe que eu, eu sou o cara que você pode contar todos os segredos. Tá bom, eu vou confiar. Mas é uma coisa tão séria assim, a coisa da Franzinha não poder ouvir? Sim, é uma coisa muito séria. Sabe o pai da Mabia, o seu tio? Sei. Ele tá com suspeita de ter pego o vírus. Hum. O vírus que tá... Aham. O... Por isso que eu tive que levar ela pra casa da mãe dela e avisar a família inteira. Mas, mas pai... E outra, eu tenho outro segredo pra te contar. Esse segredo é o maior de todos e só você vai poder saber. Tá, conta! Eu não posso deixar ninguém descobrir esse segredo, porque pode causar um problemão. Tá bom, pai, eu tô ficando um pouco nervoso com isso, ninguém mesmo pode saber. Ninguém mesmo. Ninguém, ninguém. Ninguém. Tá, então ó, pra eu ter certeza que a Franzinha não tá aqui por perto espiando, eu vou dar uma olhadinha na casa, tá? Tá bom, mas cuidado. Tá, porque às vezes ela tá escondida ouvindo. Filho, cuidado com o seu braço. Tá, eu não vou machucar mais o meu braço, tá quebrado. Oi, oizinho! Oi, Franzinha! Tudo bem? Tudo. Ó, oizinho. Não achei nenhum unicórnio. Sério, Franzinha? Já olhei por tudo. Tudo, tudo, mas você, ó, você não pode entrar aqui em casa. Ué, por que não? É, é, é porque, Franzinha, você esqueceu de olhar lá atrás. Tenho certeza. Lá perto da casinha de madeira, sabe? Sim, você tem razão, eu vou lá olhar, tá bom? Porque eu sei que unicórnios gostam de ficar em lugares bem escurinhos, entendeu? Entendi. Tá? Eu vou pra lá ou eu vou pra cá? Franzinha, a casinha é pra lá. Pra lá. É. Sorte que o papai não contou o segredo. Senão ela ia acabar ouvindo. E aí? Foi quase, pai. Foi quase bem por pouco. A Franzinha já tava entrando. E o que você fez pra despistar ela? Eu falei pra ela ir lá na casinha de madeira porque eu falei que unicórnios ficam em lugares escuros. E você sabe, a Franzinha é facinho de enganar ela. Tá, agora você pode contar o seu segredo que ninguém vai ouvir. Tá? Tá. Preciso concentrar. Por quê? Porque é muito difícil falar isso. Pai, quem se concentra é o Goku pra soltar o câmera do meu lado. Mas é muito importante esse segredo, Izzy. Tá, tá, eu vou parar de brincar, vai. Fala. Pode falar, pai. Confia em mim. O papai tem um amigo que trabalha... Fala logo, pai! Tá bom, eu vou falar. Antes que a Franzinha apareça! Eu tenho um amigo que trabalha no laboratório e eles acharam a cura do coronavírus. Do vírus? Sim. Mim, mentira. Verdade. Tá, entendi. Então ninguém pode descobrir porque senão é perigoso as pessoas querem atacar a gente pra pegar a cura. Entendi, pai. Eu sou esperto, tá? Você entende? Tá, ó. Então, e agora? O que é pra eu fazer? Como que você... Então, o que eu tava pensando é... Aham. Eu vou lá no meu amigo buscar a cura do vírus. Aham. Mas, você tem que me prometer uma coisa. O quê? Que vai ser forte. Como assim, pai? Tá muito perigoso. Tá todo mundo se infectando. Então, deixa. Não, a gente precisa disso. Não, pai. Mas, se você sair na rua e pegar o vírus, o que adianta? É por isso que você precisa ser forte, Rizinho. Ai, tá bom, tá bom. Mas, ó, se cuida. Pode deixar pra tomar todos os cuidados, tá? Tá. Tomara que dê tudo certo. Eu ouvi o barulho de carro. Quem saiu? Papai. Onde ele foi? Onde ele foi? Frazinha, ele foi dar uma volta pra ir lá na rua andar de carro. Você tá bem? Tô. Parece um robô falando... É que... Achou o unicórnio? Não, você acredita? Eu subi lá em cima e eu não achei nada de unicórnio. Será que ele voou? Frazinha, eu acho que ele foi embora. É. Eu acho que melhor deixar quieto. Deixar isso pra lá, tá bom? Nem pensar, Rizinho. Eu vou achar esse unicórnio. Não, Frazinha. Nem que seja a última coisa que eu faça. Rizinho. Deixa pra lá. Vamos lá fora, Rizinho. Vamos, vamos. Não pode, Frazinha, o vírus. Mas aquele dia a gente saiu, é só colocar a máscara. Mas é que tá ficando pior, entendeu? Não pode sair de casa. Mas o papai saiu. Por que a gente não pode sair? É que, Frazinha, o papai foi... Frazinha. Ah, não complica as coisas. Vamos chupar um pirulito. É. Eu quero, Rizinho, a torre doce. Aqui, ó, o seu preferido. Papai deixou eu te dar. Que delícia. Pode chupar o pirulito, eu não sou muito fã, não. Você não gosta de doce, Rizinho? Não, eu não gosto desse pirulito muito, sabe? Tá gostoso? Tá gostoso. Ô, Rizinho, mas voltando ao assunto. Que assunto? Aonde o papai foi? Frazinha, deixa isso pra lá. Por que você quer saber onde o papai foi? Porque eu quero saber, porque só ele sabe aonde o unicórnio está. Eu sei um segredo. É? Um segredo muito legal. Que segredo? Mas eu não posso contar, Frazinha. Porque é um segredo, entendeu? Não. Ô, Rizinho, alguma coisa não está certa. Por que você acha isso, Frazinha? É claro que tem alguma coisa que não está certa, né? Meu braço está quebrado. É isso. Será que é isso? É claro, Frazinha. Ó. Não, Rizinho, não é isso. É o pai. Lembrei. É o pai. Saiu. O papai saiu. E você não está querendo me falar onde é que ele foi. Ele foi atrás do unicórnio? Claro que não, Frazinha. O papai não ia atrás do unicórnio. O papai foi atrás da cura. Hum, que cura? Uizinho? Uizinho, Uizinho, volta aqui. Hum. Que cura? A cura. A cura. Eu falei cura? Hum. Não, eu falei não. Falou sim, Uizinho. Atrás da bola. Bola. Uizinho, eu não sou dele, tá? Eu sei o que você disse. É sim. Não, não falei nada, não. Ó, Frazinha, presta atenção. Eu falei da cura, da cura, da cura. Do curativo pro meu braço. Entendeu? Curativo. Entendeu? Ah, faz sentido. Porque o seu braço tá machucado, né? É, isso. Não é espirulito, não. Tá ruim? É muito ruim espirulito. É parecido com o outro, mas não é igual, né? Hum. Eu acho que eu ouvi o papai chegando, Uizinho. Não, não. Oi, Frazinha. Por que você tá escondendo, hein, Uizinho? Ai, acho que eu quebrei de novo o braço. Como assim, Uizinho? Já tá quebrado. Ai, você não viu nada, né? O que vocês estão escondendo de mim, Uizinho? Me fala. Braço estranho, né? Tem hora que eu sinto dor, tem hora que eu não sinto. Ele tá quebrado. Me fala, Uizinho. Seu cílio está tão bonito, Frazinha. Eu sei, tá azul, tá bonita. Lindo, maravilhoso. Escuta. Você tá me escondendo, Uizinho. Você tá disfarçando. Tô não, tô não, Frazinha. Tá sim. O que tá acontecendo? Não, não, não. Fica aqui. É melhor ficar aqui. Ó, se você ficar aqui, eu te prometo. Eu te prometo que vai ficar tudo bem. Tá? Fica aqui. Não se mexe, senão o bicho vai te pegar. Como assim você vai mexer? Tá vindo, Uizinho? Nossa, quase que a Frazinha viu. Deu certo, deu certo, pai. Uizinho, foi que eu distraí ela. Mas eu distraí, só que não dá pra distrair ela muito tempo, né? Ela tá suspeitando que a gente tá escondendo alguma coisa dela. O que tá acontecendo aqui, hein? Oi, Frazinha. Oi, filha. Eu não acredito em bicho, Uizinho. Não adianta falar pra mim ficar lá parada. Tá, tá. Viu? Não, não aconteceu nada. É, o papai, eu vou falar a verdade. O papai tá aqui na lavanderia porque ele fez cocô na calça e tava querendo esconder isso. Eu não acredito, papai. Fez cocô nas calças depois de grande. E eu não queria que eu não sabia. É, foi isso. Vamos pra lá. Era só isso. Mas, ó, eu preciso me trocar. É, fez cocô. É, fez cocô. cocô nas calças. Ficou no sino. Pai. Vírus, vírus. Cuidado. Eu acho que eu peguei o vírus. Fiquei longe. Tá, tá. E agora o que a gente faz? Isso é não. E agora? O papai saiu só um pouco e já... Pai, calma. Respira fundo. Respira. Calma. A gente precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Ajuda. Calma. E agora o que a gente vai fazer? Pai? O que aconteceu, Izinho? Pai? 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 O que tá acontecendo, Izinho? Com o pai? Não acredito. Fresinha, eu vou te explicar, tá? Não fica preocupada, bom? Como não fica preocupada, Izinho? Eu acho que o pai pegou o vírus. Pai? O vírus? Aquele vírus, Izinho? Sim, aquele vírus. E agora? Eu não sei como tirar o vírus dele, você sabe? É claro, a cura. Aquela hora que eu não te contei o segredo, ele foi buscar uma cura, só que não conta pra ninguém, tá bom? Eu vou lá buscar a cura e você espera aqui. Se ele acordar, você conversa com ele, tá bom? Tá. Franzinha não pode contar pra ninguém da cura. Tá. Pai? Oi? Não, mas por que que eu fechei a porta? Calma, Franzinha. Franzinha, Franzinha, é isso que o papai trouxe. Tá. Me ajuda aqui. Mas tem vírus. Franzinha, aqui é o antivírus, é a cura, me ajuda. Tá, pera, pera. Abriu. Não tem nada aí. Não tem nada aqui mesmo. Pera, eu acho que abre. Tomara que dê certo, Franzinha. Tá, o que que faz? Tem que abrir. Dá o pote pra ele, tá? Tá. Tá, pai. Franzinha, ele não tá acordado. Mas e... Ó, tem que abrir o pote, o remédio tá aqui dentro. Tô nervosa, o vizinho. Franzinha, respira. Pensa em unicórnio. Unicórnio? É, pensa que o papai só tá fingindo que tá dormindo e você tem que dar um remedinho pra ele acordar. Tá? Tá. Tá, não desespera. Me ajuda a abrir. Você mandou a pensar em unicórnio, você quer que eu faça o quê? Pensa em unicórnio e abre o pote. Tá, eu não consigo. Pera. Vai, Franzinha. Ó, unicórnio. Isso. Aqui a pílula. Agora você põe lá, vai que ele morde. Ele não vai morder, Franzinha. Mas eu tô pensando uma coisa. E se isso não der certo? Franzinha, só tem um jeito de descobrir. Toma, dá pra ir. Não, não vou dar não. E sim, dá você. Porque se acontecer alguma coisa, a culpa é sim. Mas, Franzinha, a culpa não vai ser minha não. Não, não vai não. Não vai não. A gente precisa fazer alguma coisa. Dá logo, pai. Cuidado, vai que ele morde. Ó. Cuidado, Franzinho. Cuidado. Você não me assusta. Vai que ele morde, Franzinha. E agora? Não, só pra ter certeza aqui, né. Ele não vai me morder. O que ele faz, Franzinha? Será que tá dando certo? Parece que ele tá começando a se mexer. Tá dando certo, Franzinha. Pai? Dexter! Não! Você vai pagar pelo que você fez no meu computador. É o vizinho, pai. Pai, eu me corto, Franzinha. Pai, eu corto, Franzinha. Calma, pai. Eu corto. Cadê vocês? Acho que a gente... Conseguimos escapar, Franzinha. Foi por pouco. Foi por pouquíssimo, vizinho. O que será que tá acontecendo com o papai? Por que ele te chamou de Dexter? Eu acho que ele tá ficando maluco, entendeu? Porque, assim, ó, pensa comigo. Ele pegou o vírus. Acabou de tomar o antídoto, né? Mas demora um tempo até ele se curar. E eu acho que é o vírus que tá mexendo com a cabeça dele. Será que ele não vai ficar assim pra sempre? Franzinha, a gente precisa deixar ele de quarentena. Entendeu? O que é quarentena? Quarentena é ele separado da gente. Trancado dentro do quarto. Lembrei. Mas como vamos pegar o papai e prender ele no quarto, vizinho? Você tem algum plano? Eu tenho. Na verdade, eu sei como fazer isso. A gente vai precisar acertar o papai com uma panela. Não, vizinho. Não podemos bater com uma panela no pai? Franzinha, deixa eu explicar uma coisa pra você. Como você acha que a gente vai conseguir capturar uma pessoa super irritada que acha que eu sou outra pessoa e que tá, tipo, correndo atrás de nós até agora? Você acha que eu vou chegar nele e falar Vamos lá pro quarto? Não, a gente precisa fazer isso. Senão a gente não vai conseguir ajudar o papai. É pro bem dele. Mas e se a gente der um chocolatinho pra ele? Franzinha, isso não vai funcionar. O meu papel nervosa funciona pra mim. Ele me chamou de Dexter. Tá bom, então. Então vamos pegar a panela. O que tá ali? A minha panela vermelha. Eu nunca vi essa panela, vizinho. É, eu ia usar só se alguém tentasse roubar a geladeira, entendeu? É, se entrasse algum ladrão de geladeira, sabe? Eu comprei ela só pra isso. Porque aí eu acerto a pessoa e pronto. Tá. Mas vamos ter que usar no papai. Vamos. Tá, mas precisamos também colocar máscara e luva. Pega, Franzinha. Tá aqui, ó. Eu não tô entendendo, Izinho. Pra quê, máscara? A gente não vai lá fora. Mas o papai tá com o vírus. É por isso da máscara. Entendeu? Eu vou precisar que você ponha a luva pra mim. É, eu tô com o braço quebrado, né? Mas... Vai. Deixa a panela. Depois. Vai que o pai aparece. Não serve pra você, não. Serve sim. Pronto. Pronto. É, agora falta na outra. É, não coube direitinho, né? Mas... Vai, Franzinha. Essa é mais fácil. Tá bom. Consegui pegar a panela, tá bom. Pronto? Toma, segura pra mim. Eu preciso fazer uma coisa. Pra quê, moleque? Pra ficar mais bonito. Obrigado. Agora, vamos ter que achar o papai e pegar ele. Pai! Fica atrás, hein? Ô, pai! Eu ouvi a voz do Dexter. Acho que deu certo, Franzinha. Me ajuda. Papai! Me ajuda rápido, antes que ele acorde. Não foi forte. O quarto dele. Rápido, Franzinha. Ele vai acordar. Pronto. Corre, corre, corre. Volta aqui. Dexter, não adianta você correr. Você vai ter que dar outro computador. Ai, eu não sei quem é Dexter. Eu sou o Wizinho. Você não vai me enganar. Você ainda vai ter que pagar pelo computador. Computador? Wizinho! Eu vou te manter. Ah, ele soltou pra mim. Pronto. Aqui o papai não viaja. Dexter! Nossa, meu sono. Acho que eu vou dormir um pouco. Acho que ele deitou na cama. Ai, eu preciso pensar em alguma coisa. Hã? Mabi! Alô? Prima! Alô? O Wizinho? Eu mesmo. Meu pai tá melhor. Melhor? Como assim? Ah, eu esqueci de te contar, Wizinho. Ele tava com o vírus, mas agora ele já melhorou. Ah, ele tava com o vírus e já melhorou. Então, prima, pelo amor de Deus, vem me ajudar porque o meu pai pegou esse vírus. E ele tá muito irritado mesmo. E eu não sei mais o que fazer. Calma aí, Wizinho. Eu já tô chegando. Tá bom. Obrigado. Nada. Tchau. Tchau. Finalmente, a Mabi apareceu pra me salvar. Obrigada. Prima, eu te amo. Nossa, ela é a melhor prima do mundo. Ainda bem que ela fez curso de enfermagem. Ai, que medo. Eu já sei o que deve estar acontecendo. O papai vai virar lobisomem, porque hoje eu vi, é lua cheia. Ai, que medo. Nossa, o que que tá acontecendo aqui? Que almoçada? Primo. Mabi. Cheguei. Mabi, é o seguinte. Eu preciso te falar uma coisa. Sério, eu tô com... Eu tô muito assustado, porque o meu pai tá me chamando de Dexter. Ele tá muito nervoso e eu não sei o que fazer. Por que ele tá assim? Você que é enfermeira deve saber. Isso é efeito do vírus, Wizinho. Meu pai também tá. Agora, aos poucos, vai passando. Ah, entendi. Mas sabe o que é estranho? Eu dei a cura pro meu pai e era pra ele tá curado, né? Que cura? Não era pra eu ter falado. Tá, prima, eu vou te explicar. Um amigo do meu pai descobriu a cura do vírus e deu a cura pra ele, entendeu? Sobre a cura? Eu quero saber mais sobre isso. Tá, tá, tá bom. Mas primeiro vamos voltar lá pro meu pai irritado que a gente faz. Vamos tentar acalmar ele. Tá, então tem algum remédio, algum acalmante, alguma coisa assim? Tem sim, tem um acalmante, mas a gente vai ter que buscar na farmácia. Meu pai tomou, foi ótimo. Espera, eu tô ouvindo um barulho. Parece a voz da prima Mabie. Será que é ela? Mabie, prima, é você. Tá, vamos na farmácia então. Ai, meu Deus, minha mãe. Eu fiz saudade de você. Francinha, não pode pular assim a nossa prima. Vem, dá uma. Eu tava com saudade. Nossa, eu acho que eu vou ter que comprar remédio pra mim, ozinho. Tá tudo bem? Quase, né? Ai, prima, eu tava com tanta saudade. Eu tô com tanta saudade. Tá tudo bem, Francinha? Tá. Você não tava com medo agora mesmo? O vírus... Prima Mabie, você não vai acreditar o que eu descobri sobre o vírus. O que você descobriu, Francinha? Que o papai tá virando lobisomem. Francinha, não pode acreditar nessas coisas. É sério, Mabie. Eu vi que hoje vai ter lua cheia. Ai, o papai, assim, tá, tá, tipo, virando um monstro, sabe? Vamos pra farmácia. Ai, sim, é do contrário. É, claro que ele não vai virar lobisomem. Mas, gente, gente, espera. É sério. Gente, eu vi na internet, quando a pessoa começa a ficar, assim, nervosa, assim, doidona, é porque ela tá virando um lobisomem. Porque você acredita em tudo que você vê na internet, Francinha. É claro que ela não vai. Você acha que o papai vai virar lobisomem de verdade? Acho. Você viu crescendo os pelos? Ainda não. Então. É um vírus, Francinha. Meu pai também ficou assim. Explica pra ela, Mabie. Fala pra ela. Vai passar. Meu pai tava assim também, já passou. E não virou lobisomem, não é mesmo? Não virou lobisomem. Viu? Certeza. A gente tá indo pra farmácia pra comprar um calmante pro nosso pai, entendeu? Tá bom, então. Não vai ter lobisomem nenhum. Tá bem. Vamos ver só. Eu tô falando. Um unicórnio. Francinha. Olha o Francinha. Olha, gente, um unicórnio. Francinha, aqui não é a nossa casa. Pode ser o brinquedo de alguém. Pode chegar e vai vir na casa dos outros, assim. O portão tá fechando. Mãezinho. Não deu tempo. Ai, e agora? Ai, e agora que a gente tá preso. Meu Deus. Tá, vamos ver se tem alguém em casa pra abrir o portão pra gente, né? Porque não é normal o portão fechar sozinho. Unicórnio. Mãezinho. Espera. Não pode entrar na casa dos outros sem bater, assim, né? Ah, é? Ela vai entrar com a gente aqui dentro. É, Francinha. Que bom que você sabe disso, né? Por que você entrou, então, na casa que não é sua? Porque eu queria um unicórnio. Ai, Francinha, tá... Tem alguém aí? Ai, tu vai entrar, Francinha. Entra. Não dá nada, não, né, prima? Ah, vamos tentar, né, prima? Mas tá aqui dentro. Vai na frente. Aqui fora, né? Tá com medo, né? Tá com medo. Nossa, que casa sinistra. Ah, eu tô com medo de entrar, prima. Você é corajosa, prima. Vai, vai. Oi. Tá com medo de entrar na frente. Tem alguém aí? Oi. Oi. Tem alguém aqui? Não tem ninguém aqui dentro. Tá, não, deve estar dormindo. Deve estar dormindo. Como que o portão fechou? Oi. Olha só. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Não sei. Numa hora dessas, que a gente tá dentro de uma casa que a gente não conhece, tentando ver se tem alguém e parece que não tem nada aqui. Você vai fazer brincadeirinha, Frazinha. Oh, oh, oh. Ah! O que é que foi? A porta fechou. Gente, isso não é coisa boa. A porta fechou sozinha. Eu tô ficando com medo já. Não, deve ser o vento. Deve ser o vento. Vamos lá abrir a porta, né? O vento. O vento tá forte. Ou pode ser magia do unicórnio. Gente, é só abrir a porta. Abre aí então. Aí, ó. Abre, Uizinho. Para de graça, Uizinho. Eu tô brincando. Uizinho. Tô ficando com medo. Para de graça. Trancou. Puxa pra porta. Pode puxar, ó. Não sai. Trancou. Mas como trancou? Gente, eu tô ficando com medo de verdade. Às vezes se emperrou, né? O quê? Mãezinha, cadê a sua máscara? Tá aqui. Ah, eu vou tirar também. Tô aqui dentro. Tô com foto de ar. Tá. Tô com medo. Ô! Tem alguém aí? Para de graça, hein? Eu não tô de brincadeira. É, a Mabir é brava. A Mabir é brava mesmo. Por que você me sobra pra mim? Mabir, vai na frente. Você é mais forte que eu. Vai, Mabir. Gente, eu tô com medo. Ouviu isso? Ouvi, então. Gente, é alguém andando na escada. Corre, Franzinha. Tem alguém vindo. Quem? Eu ouvi um barulho lá em cima. Eu acho que não foi uma boa ideia vir aqui. Eu acho que não foi uma boa ideia vir aqui. Eu acho que também. Não. Né, Franzinha? Tudo culpa de um unicórnio. Alguém sem mãe que você sabe que eu gosto muito de unicórnio. Vocês estão escutando? Tô. Parece alguém andando num piso de madeira. Ei! Será que tem alguém morar aqui, Weed? Se tiver, por que não responde? Oi! Gente, só sei de uma coisa. Não vamos subir por essa escada. Não. Vamos tentar achar uma saída em outro lugar. Vamos. Vai na frente. Eu não sei se é uma boa ideia ir pra lá também, não. Ah, dá logo, Weedzinho. Eu tô com medo. Vai, Weedzinho. Vai na frente. Você não quer ir, não? Mabim. Não? Ah, eu não. Deixa quieto. Weedzinho. Ei! Tem alguém aí? Eu tô com medo. Meu Deus, você assusta a gente. Eu tô com medo de verdade. Vamos entrar naquele quarto ali. Uma vez perto, tá por último, né? Lógico, eu não sou boba. Gente, essa porta aqui não tá abrindo. Nem isso. Ai, por que? Por que você fez isso? Vamos. Sem querer, Weedzinho. Ah, cadê a saída? Eu tô com medo de um unicórnio. É? Eu não tô acreditando ainda que nenhuma porta abriu. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Será que a gente vai ficar preso aqui pra sempre? E agora, hein? O que a gente faz? Gente, eu achei uma porta. Hã? Uma saída, uma saída. Gente, também não abriu. Eu vi. Tá. E restou só subir a escada, porque a casa inteira está trancada. Sim, eu não vou. Eu também não vou. E eu também não vou. Por sim. Por que eu tenho que imender três motivos, Babi? Porque você é forte, corajoso e você é o mais rápido. É. Se precisar correr, você corre. Entendeu? Vocês me pegaram, né? Aham. Tá. Mas, gente, o barulho tá vindo lá de cima. Desse... Melhor ficar... Melhor ficar... Melhor ficar... Eu vou na frente. Só vocês ficam um pouquinho atrás, gente. Sério. Vai que eu preciso de ajuda. Tá. Tá. Eu ouvi barulho. Eu também escutei. Ouvi barulho de novo. Gente, eu tô com medo. É sério. Ai, acho que eu não vou não. Vem. Acabou. Franzinha e Babi. Eu vou na frente. Eu vou nem pra trás, Franzinha. Então eu vou ficar um pouquinho pra trás dele. Eu tô com tanto medo. Esses barulhos tá muito estranho. Muito. Tem certeza que você quer subir? É. É que eu não quero, né? Mas como... A gente precisa sair, né? Exatamente. Tá. Eu tenho um plano. Que plano? Franzinha. Se você subir primeiro, você vai encontrar o baú dos unicórnios. Eu tenho certeza disso. Será? Aham. Pode subir. Não. Eu tenho medo. Não deu certo. Tá. Então é eu mesmo, né? Sim. Mas parece que eu não consigo mais andar, gente. Vai, Franzinha. Corgelei. Vai, Franzinha. Você é corajoso. E forte. Sim. E rápido. Mas eu tô ficando com muito medo. Fai. Não tô conseguindo ver nada. Eu tô com medo. Tudo que eu queria era o papai aqui. Verdade. Falando pro papai. Será que ele tá bem? Ah. Eu preciso achar um jeito de sair daqui. Nossa. Ah, Dexter. Você vai ver só. Achei o que eu tava procurando. Pra descobrir se ele tá bem, a gente precisa sair daqui primeiro. É verdade. Tá. Calma. Para de gritar, Franzinha. Para de gritar, Franzinha. Quando eu tiver um monstro. Por isso. Aí eu assusto ele. Ah, eu tô com medo. Tá assustando a gente, né, Franz? Sim, Franzinha. Oi, 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 oi. Eu começo a fazer coisas estranhas quando eu tô com medo. Só pra ter certeza, né? Vai que tinha alguma coisa aqui. Tão ouvindo? O barulho tá mais alto. Sim, oi, sim. Da onde tá vindo isso, hein? Ah, gente. Olha ali. Nossa, Franzinha. Uma caixinha de som. E a gente achando que tinha alguém aqui em cima. Era só uma caixinha de som. Nossa. Mas quem foi que fez essa pegadinha? Isso que eu ia perguntar agora. Olha, pera. Tem um papel aqui. Saiam daqui agora. Pelo que ele ia abrir. Tem. Tem alguém aqui. Precisamos achar uma chave. Isso, isso. Tá, se espalha. Se espalha. Pensa, pensa, pensa. Vou comprar pra você. Pra mim, pra mim. Vai, tá. Achei. Achei. Será que é essa chave? Gente, vamos, vamos, vamos. Vamos. Vai, vai, vai. Come. 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 Mas a porta tá aberta. Que estranho. Então por que a gente teve que... Nem precisava achar a chave. Isso não importa. Vamos embora. Sorte que foram embora. E assim, os irmãos conseguem escapar da casa misteriosa e vão até a farmácia comprar remédio para seu pai. Tomara que dê certo. Vai dar sim. Espera. Vocês estão ouvindo esse barulho? Parece um terremoto. E também parece que tá vindo lá de dentro. Espera. Eu acho que o papai tá nesse exato momento virando lobisomem. Eu não sei por que ainda. Eu deixo o Franzinha falar. Olha as coisas que ela fala. Ele tá irritado. Alguém me ajuda a pegar aqui? Eu tô com uma mão. Mas olha, escuta isso. Tá. Alguém que vai dar o remédio pra ele acalmar? Eu não vou não. Vai sobrar pra mim, né? Ah não, eu acho que eu sou forte igual o nosso pai. Bom. Gente, me desejem sorte. Boa sorte. Que medo. Calma. Calma. Ah, Dexter. Calma. Calma. Vai, calma. 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 Filho. Pai. Você voltou ao normal? Eu... Eu... Eu tava... Eu não tava normal? Não, você tava me chamando de Dexter. Me fala, quem é Dexter? Eu não sei quem é Dexter. Como assim? Você não sabe quem é Dexter? Eu não tô entendendo nada. Amigo. Olha só quem tá de volta. Papai. Trouxe Deus, você voltou. Voltei? É, eu tô falando. Ele não tava chamando eu de Dexter? Sim. Eu disse? Você tava muito... Eu achei que você tava virando lobisomem. É, a Franzinha até achou isso. Mesmo que isso não exista. Eu me lembro de pouca coisa, mas já que vocês estão falando isso, né? É, mas o importante é que, pelo jeito, a cura funcionou. E também o acalmante, né? Porque agora ele tá calminho. É. É. Após esse dia, os médicos descobrem a vacina para o vírus e a população fica segura novamente. E todos voltam suas vidas ao normal.